É veterinária por amor, mas eu também tenho o boleto, cem reais. Não, eu não conheço a Luisa Melo. Uma aranha! Era seu bichinho? Qual que é o nome do gato? Cácteo Blairis? Por isso que ele tem depressão. Eu não faço banho e tosa. Você pode tomar o remédio com diarreia? É melhor com água? Cadê o bichinho? Você acha que sua vida é fácil? Você já tentou tirar sangue da jugular do shih tzu? Você deu chocolate pro cachorro. Ai, passei mal. É só uma picadinha, tá? O que é bom pra carrapato? Sangue. Não, eu não queria fazer medicina. Se eu quiser fazer medicina, eu fazia medicina. Tava normal até ontem aparecer esse caroção do nada. Ah! Você bate no seu cachorro? Você pintou a calopsita de rosa porque é tiktoker. Ah, não. Eu posso cuidar da senhora também, ó. Jumenta dessa. Como que um véi desse se acabando não me tomou vacina ainda, seu Zé? Ah, não. Olá, tudo bem? Tudo? Então pode ir embora. Tá morrendo de curiosidade. E de câncer também. Quebrou o joelho? Virose. Você é tiktoker? É psiquiatria. Abre a boca. Ueta, bafuda! Vai tá tomando paracetamol de 8 em 8 horas e se não melhorar, você retora. Esse é de manhã e esse é de 8 em 8 horas. Entendeu, dona Maria? Então repete. Pronto, tá curada. Já viu? Você levantou a mão, Deus puxa. Toda semana tá aqui pra pegar testado. Não, mãe. Não precisa se preocupar. Tá bom? A gente tá passando por um susto de cachobleros. É super comum nessa época. Alguém viu meu Crocs? Quando que começa o Grey's Anatomy, hein? É lógico que é o cigarro. Ou você acha que essa voz é normal? Ah, você não tomou vacina. Arruma essa coluna. Você tá parecendo uma tchonga. Eu vou saber o que que deu no teu braço. Tô com cara de raio-x. Eu trabalho com o médico e não para o médico. Tá bom? Eu vou pra UTI. O interno burro aqui mexeu todos os parâmetros que eu coloquei na ventilação. Você quer uma massagem? Isso, relaxa o pescoço. O médico te passou a quantidade das sessões fisioterapêuticas. A quantidade... Pera aí. Ele tá andando. Você é tiktoker. Por isso que seu joelho tá ruim. Ai, fisioterapia é fácil. Me fala os músculos do corpo humano. Então, origem, inserção, ação e nervação. Não vou fazer massagem, mãe. Vamos ver. Melhorou? Você tá com uma pequena fratura no cachobleros. É um assim que fica embaixo do... Eu amo sentar nessas bolas aqui. Ai, desculpa. Eu não tava prestando atenção. Repete. Você voltou com o ex. Eu falei! Não vou te atender de graça, mãe. Nem pode. O que faltou pra você foi tomar uma coça, né? Aí é uma panela, lavar uma louça. E tal. Muito barulho aí, né? Você não quer um presencial? Você é tiktoker. Isso já é doença mental. Mas quando eu vi a biciar confusão, eu peguei desse bicho. Você quer isso, mulher? Ela pegou foi e disse... É, Yasmin. O que Yasmin quer? Você faz exatamente isso por causa de um trauma. Ô, amigo, não chora, não. Você é tão feio chorando. E deu barraco. E aí? Anotando? Não, tô desenhando. Você é muito cachobleros. Não, isso não é bom. Mas você tá assistindo o BBB? A vida é assim mesmo. Se não fosse assim, ia ser de outro jeito. Você tem que tirar óculos com as duas mãos. Que se tirar com uma, só ele quebra. E ficou nesse valor aqui o orçamento. Depois você volta? Uhum. Essa armação tá saindo por 450 reais. A gente parcelei até três vezes no cartão. Eu vou abaixar um. Tá vendo? Não, não é a mesma coisa. O que que tá escrito aqui? Cátia Blairis? Gente, essa tá cega. O que que é isso? Uma receita? E eu faço o que com isso? O óculos quebrou sozinho? Sozinho? Aham. Esse aqui vem de Juliette. Eu acho que pro seu rosto a informação não combina. Porque você é feio. Você é TikToker. Pera aí que você vai gostar dessa aqui, ó. Último lançamento. Aham. Como que não precisa de óculos? Tá falando comigo assim, ó. Tira a mão do mostruário. Eu vou mostrar hoje parcelado em dez vezes aqui na ótica. Nossa fedida! Eu acordei duas horas antes. E a minha roupa já tava toda pronta em cima da cama. Olha, eu trouxe esse daqui pra gente comer. Eu também trouxe esse daqui. Que é bem docinho, bem gostoso. Que minha mãe fez. Esse daqui eu já comi. Olha o pessoal do outro colégio. Ai, que ranço. Ketchup. A Raquel, o robô pão da casa do chupão. Olha, gente. Ali é minha casa. Eu perdi meu crachá. Professora, tira uma foto da gente aqui. Ele roubou meu lanche. A sua mãe deixou você ir na piscina? Porque a minha deixou. Eu tenho que ser o primeiro da fila. Porque eu sou TikToker. Você já veio na chácara Kachublaris antes? Eu vim com a outra escola. É 6h10? Não era pra voltar 6h? Ah, eles vão esperar. Eu processo aquela escola. Se eles me deixar aqui. Eu vou na janela. Não quero saber. Não tinha como marcar a minha entrevista pra tarde não? Fazer eu acordar cedo? Aonde que eu achei a vaga? Oxi, ela tava escondida? Amo lidar com o público. É o meu prazer. Por que você tinha que me contratar? Porque eu tô desempregado, velho. Na moral. Minha habilidade, eu sou TikToker. Eu sei fazer isso aqui. O cargo que eu queria, dono. É claro que eu sei Excel. Ah, vai ter que usar? Então não sei não. Eu tenho inglês fluente, Kachublaris. É uma palavra nova que eles fizeram. O que eu vou acrescentar pra empresa? Mais um funcionário. Ah, essa dinâmica aqui fica me estressando. Pode olhar meu Instagram. O Twitter? Não, é que tipo... Você leu meu currículo? Eu botei o quê então? Deixa eu ver se você sabe. Só tem 10 vagas? Ah, tá bom. Eu só quero uma. Você acha que se eu tivesse emprego, eu tava aqui? Me humilhando pra telemarketing? Minha maior qualidade é fofoca. Aham. Bom dia. Gente, eu acho que eu vendi o remédio errado. E se eu matei a véia? Se tem algo contra a tosse, não, pode tossir à vontade. Esse pode tomar com diarreia. É melhor tomar com água. Eu não sei fazer, loló. Tô lá. Crédito no celular e no cacho. Esse é de manhã e esse é à noite. O que que tá escrito aqui? Kachublaris. Ah, paracetamol. Pílula do dia seguinte? Não me manda falar baixo, não. Dói quando aperta? Então para de apertar. Sim, o exame do Covid já tá aqui no agendamento. É só você vir amanhã, tá bom? Fica parada pra eu furar essa orelha. Ai. Olá. Ah, se pesar. Ah, tá bom. Você conhece o remédio pra gente amarga? Paracetamol chata. Você é tiktoker? Acho que tem toja preta ainda. Era homoprazol ou lançoprazol? Um bem recheado? Só se for de vento. É pra fritar o pastel aqui ou na sua testa? É ano de eleição? Vereador tá ali. Pastel de sushi? Tem. Ô Joaquim, troca 20. Só um minutinho. Vai lá, dona Maria, comprar couve-flor? Eu deixo fritando aqui pra senhora. Suco de kachablaris? Daiane, faz um caldo de cana. Pizza e calabreira. Pastel de flango? Respeita o chotanaca. Não liga não. Pagar com stories? Você é tiktoker? Problema seu, 5 reais. O óleo tá esquentando ainda? Vai demorar uns 15 minutos. Vai querer vinagrete? Tá bom. Eu nunca coloco no pastel. Eu sempre ponho no arroz depois. Óleo pastel! A senhora tá devendo da semana passada. É, velha caloteira. Qual sabor você quer? Eu sei lá o que a gente tá sobrevoando. É um rio aí, timanca. Ai, eu tava cagando na hora da turbulência. Ah, já caí de avião sim, 3 vezes na semana passada, é. O que que foi? Você pode afivelar o cinto, por favor? Por quê? Pra você não morrer, eu sou desgraçada. Pra sua segurança. Kachablaris? Que idioma é esse, gente? Ai, Lorena. Sai das frontais, sei lá. Presta atenção, quando eu vou repetir. Você é tiktoker. Por isso que tá na economia. Gente, quem abriu a janela do avião? Corta pesada da bexiga. Não sobe ainda, não. Licença, café ou chá? Errou, é chá. Dá pra essa criança fedida parar de cutucar a cadeira da frente? Que eu fico aqui escutando no meu ouvido? Não, isso é super normal, gente. Tipo, normal, velho. Olá, como eu posso te ajudar? Miojo com ketchup, menina. É mó bom. Dá um salzinho. Eu estudei em Paris. Parricida do Norte. Menino, quem comeu as linguiças? Eu queria apresentar pra vocês o nosso novo prato gourmet. A Mourmit. Deixa eu provar essa sopa. Água suja. Eu não sei cozinhar um cachablaris. Eu assei uma coxinha pras crianças. Espere esfriar, Valentino. Você é tiktoker. Gente, dá uns dogão que pra eles tá bom. Falta sal. Dá pra saber que falta sal pelo cheiro. Se eu sei cozinhar ricota de galinha vegana. Você come isso na sua casa? Ai, essa batedeira nova é tão linda. O que tá dando aqui no fogão? Você já comeu lamen fresco com molho de tomate orgânico? Foi flagrante? Amiga, você não tem como te defender. Não tem dinheiro pra pagar a pensão? E essa foto aqui na Europa? Essa porcaria desse PJE travou na hora de protocolar um caso fatal, mano. Os boletos da OAB, Deus é mais da minha vida. Eu não mandei ele falar nada, não. Eu não mandei ele falar nada, não. Oi, amiga. Você tá presa? Protesto! Ai, até falei com emoção. Não, tipo assim, eu também acho que ele é culpado. Mas é que eu fui pago pra defender. Vocês pensam, júri, que ela é do bem? Ela é do mal. Acreditem em mim. Lei Ardor. How to get away from other suites. Vi todos. Tem a Lei Katia Blair. Estou inventando. Você não me fala merda no depoimento. Como é que encaixa esse PDF no mensagem, meu Deus? Ele não roubou, ele é tiktoker. Isso é preconceito. Com nove anos que eu me mudei, eu morava no Baixão Lu. Tem prova de que foi ela? Tem prova? Eu já expliquei a prova dez vezes. Ah, não vou explicar de novo não. Se vira aí. Gente, deu uma caganeira no Tadeu e eu vim substituir. Dá pra você escalar a boca e deixar eu falar? E você de casa, não pare de votar. E vota direito, viu? Que na urna a gente errou, mas aqui vamos tentar acertar pelo menos. Por mim, eliminava os três. Mas o Brasil escolheu um só. Já voltou o comercial? Segura aí, Boninho. Vamos trollar eles. Liga o microfone aí. Katia Blair. Deixei eles pensando. E nessa eliminação, eu queria pedir pro PA sair do lado da Eslovênia. Só sai. O Brasil pediu pra eu te entregar uma coisa quando você saísse do BBB. Aí eu virei tiktoker, né? Deixa eu conversar aqui com o pessoal. Tá no intervalo. Vocês têm uma sorte que eu não posso entrar nessa casa. Tinha dado um mu... O último paredão era falso. Brincadeira, ela foi embora mesmo. Vocês são burros ou vocês se fingem? Brincadeira, ela foi embora mesmo.